Olá amigas e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar minha rotina da noite E hoje é um dia, desculpa por não estar gravando Por causa de que eu tenho que fazer um monte de lição Que eu tenho que entregar lá pra minha escola Aí por isso É que minha irmã tá... Deixa eu sair daqui a nozinha É, hoje eu tô comendo É, eu tava comendo Tá escuro aqui Prontinho Manda um pouquinho de água Eu tô muito feio Pronto Gente, depois eu volto com vocês, tá bom? Eu vou passar aqui Aí o causamento vai rápido Gente, eu me assustei com a minha copa Ela passou aqui correndo Meu Deus, apareceu um voto Tá, já volto com vocês Beijinhos, até depois Gente do céu, eu não vou conseguir gravar pra vocês Por causa que essa noite vai ter a noite dos fogos Eu me esqueci Eles vão soltar um monte de fogos E... Sabe, um monte de tal... Sabe, gente? Um monte de barulho aí vocês não vão me escutar Então tá bom, beleza? Tchau, beijo Tchau, beijo